Minha diretoria, minha diretoria, vamos lá, eu tive um pouco ausente, mas cá estou para falar de futebol novamente, para atualizar minhas opiniões sobre as polêmicas mais diversas e também as mais inúteis, afinal de contas é delas que sobrevivemos. Bom, teve uma polêmica na semana passada que eu fiquei muito pé atrás de falar e eu esperei a poeira baixar, porque eu gosto muito do Tite, eu gosto muito dele e assim, o Tite não é meu amigo, não sento com o Tite para almoçar, não recebo ele em casa, nada disso, mas é um cara que toda vez que eu encontrei, toda vez que eu tive a oportunidade de falar com ele sobre trabalho, de uma extrema educação, de uma extrema simplicidade e educação e eu sou amigo do Neto, eu gosto do Neto, o Neto é maluco, o Neto sempre foi maluco, jogando bola sem jogar bola, mas o Neto tem um coração do caralho, o Neto é um cara que, porra, ele é genuíno pra caralho, entendeu? Ele é aquela porra lá que a gente vê na televisão, tem gente que olha e fala assim, ah, o Neto tá fazendo tipo, ele pode até dar uma exagerada pra fazer um personagem, mas ele é assim, cara, o Neto é aquilo e eu prefiro um milhão de vezes lidar com alguém que mesmo que cometa exageros, eu sei com quem eu tô lidando do que com as pessoas que fingem uma coisa e são outra. Então, assim, eu tô falando de duas pessoas que eu gosto muito e eu fiquei muito chateado de ver que o Tite tá processando o Neto, mas eu não posso mudar aquilo que eu penso pra defender esse ou aquele. E o que eu penso sobre futebol, relação imprensa com profissionais do futebol e etc, ela não vai ao extremo de eu ter amigos jogadores de futebol, porque eu realmente não tenho, eu tenho colegas, eu tenho conhecidos, tem cara que a gente, pô, esse é meu parceiro e tal, mas assim, é de encontrar na rua e dar um abraço, ou então o cara mandar um WhatsApp, mas não é meu amigo, não vai na minha casa, eu não vou na casa dele, entendeu? Não conheço a família, o cara não conhece a minha família. Quando é jogador, tudo bem, não tem problema. Agora, enquanto o cara é o assunto do meu dia a dia, eu particularmente não gosto. Por quê? Porque, cara, ele tem um dinheiro que eu não tenho, eu não posso acompanhar, entendeu? Ele vai acabar pagando as coisas e é difícil pra caralho você ter uma relação imparcial com alguém que paga as coisas pra você. Então, assim, eu mantenho um contato, um relacionamento, mas esse relacionamento, ele não é uma amizade. Eu não tenho essa amizade com o Tite, com o Neto eu posso dizer que eu tenho uma certa amizade. Já foi a casa do Neto, a gente se fala de vez em quando e tal, o cara, porra, foda comigo. E não tenho nada pra dizer isso. Agora, a relação jogador de futebol, imprensa, profissional de futebol, seja o dirigente, o treinador, o jogador, ela foi destruída ao longo dos anos por incapacidade dos meus colegas jornalistas. Essa responsabilidade é nossa, é da imprensa. Os jogadores de futebol nunca fizeram mal pra nós. Nós destruímos as carreiras de muitos deles. Nós espancamos muitos deles. Muitas vezes nós passamos completamente do ponto e fomos na vida pessoal deles. Muitas e muitas vezes nós fomos flagrar jogador no horário de folga dele. Muitas e muitas vezes a imprensa foi falar da mulher do jogador. E eu acho que tem uma coisa na vida, que é uma questão de criação, eu sei que essa geração não tem a mesma rigidez nessa formação, mas é a minha geração, é a minha formação, é o que eu acredito. E você pode não gostar, mas é o que eu acredito. Existem alguns códigos de ética de homem, e eu não tô falando de gênero, tô falando de homem porque é adulto, que você tem que respeitar. E alguns desses códigos são assim, eu posso ter qualquer problema com qualquer pessoa. Então vamos lá, vamos citar, por exemplo, eu tenho problemas com o Mauro César, todo mundo sabe disso. Eu jamais falaria da família do Mauro César. Eu jamais citaria a mulher do Mauro César. Eu jamais sequer publicaria uma foto ou tocaria no nome da família do Mauro César. Porque a família é a família. Essas pessoas, elas são sagradas, essas pessoas não se metem nessa história. E muitas vezes a imprensa passou completamente do ponto pra ir dar notícia da esposa do cara, da namorada do cara, da mãe do cara. Meu irmão, isso não. Isso aí pra mim, isso pra mim ultrapassa completamente o aceitável de uma conversa de homem pra homem. Então dali pra frente, irmão, se tivesse até tapa na cara, eu tava achando injusto. Porque eu acho que isso não pode existir entre pessoa nenhuma. Nem na política, que muitas vezes também acontece. Mas nós jornalistas destruímos a relação que a gente tinha com jogador de futebol. Então se antigamente a gente já tava no vestiário, conversava com os caras, encontrava no restaurante, resenhava e tal, os caras contavam os off e tal, e era uma relação maneira, quem destruiu foi a gente, atrás de clique. Nós fomos lá e começamos a colocar coisas no meio da história que não tinha que estar no meio da história. Nós fizemos julgamentos, nós fizemos invasão de privacidade, nós começamos a fazer, se vingar, entre aspas, do sucesso que os jogadores têm. Porque sim, é absolutamente fato. Não tem como você querer distorcer a óbvia relação que existe entre você estudar pra caralho e você ganhar um salário, ok, se você for muito bom, e você lidar com um cara que mal sabe falar e ganha 700 vezes o que você ganha. É evidente que ali tem uma relação de... Caralho. Eu entendo porque ele ganha mais, mas porra, dá uma raiva. Então muita gente frustrada no meio do jornalismo, que queria ser jogador, desconta nos caras. E essa relação ao longo dos anos foi se deteriorando. Então quando você vê esse poesia, você fala, porra, Rica, você é um cara que se dá bem com o jogador. Mas não é porque eu não critico. Vocês sabem o que eu critico. O problema é que eu não xingo o cara. O problema é que eu não entro na família do cara. Eu não falo da vida pessoal do cara. Eu não vou se ele foi no restaurante à noite ou não, porque, porra, ele tá de folga. Eu canso de encontrar jogador de futebol tomando cerveja aqui na Barra da Tijuca de noite. Eu nunca falei sobre nenhum deles. Sabe por quê? É questão de folga. E mesmo se eles não tivessem, eu não sou o Léo Dias. Esse é o trabalho do Léo Dias. Não é o meu. O meu trabalho é variar futebol dentro do jogo. Então eu jamais vou fazer isso por odiar o que fizeram ao ponto de eu crescer vendo os jornalistas que eu queria ser. Sentados numa mesa, jantando com o Ayrton Senna, com o Zico. E a minha geração, quando encontrou com os ídolos, eu me deparei com uma distância gigantesca, com uma entrevista coletiva e três assessores na minha frente. Falei, pô, mas não era isso que eu sonhava. Eu queria conhecer esses caras. Não, você não pode. Por quê? Porque a geração, entra a passada e atua, teve uma geração no meio que destruiu essa relação. E aí, pra chegar no caso do Neto, o Neto, nesse ponto, meu amigo Neto, ele errou. Ele errou feio. Porque filho da puta, desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil, porra, Netão. E o Neto é um cara humilde o suficiente pra entender quando ele erra. Porque no dia que eu entrevistei o Neto, ia se entrevistar no Caratapo, eu fui na casa do Neto e eu falei com ele sobre o Neymar. E ele fez as críticas ao Neymar, eu ponderei algumas, falei, poxa, acho que está sendo injusto aqui, não sei o que, não sei o que lá. No meio da entrevista, ele falou assim, você tem razão, peço desculpas ao Neymar, eu exagerei. Ou seja, o Neto é um cara humilde pra perceber isso. Só que nesse ponto aqui com o Tite, eu sei que o Neto tentou representar o torcedor brasileiro após a eliminação. Eu entendo isso. O Neto é um torcedor da seleção como o nosso. E a gente estava muito triste. Agora, porra, cara, o Tite tem mulher, filho, neto, entendeu? Não dá, brother. E eu também entendo que o Neto passou por isso pra caralho na carreira dele. Então também tem uma dose de porra, eu também posso, porque minha vida inteira eu tomei esse tipo de porrada. Só que esse ponto da relação, esse ponto Tite e Neto, que infelizmente vai virar um processo da justiça, esse ponto poderia ser, e alô, vocês dois que eu sei que me acompanham, vocês dois poderiam ser o grande ponto de reestruturação dessa relação. Do Neto ir lá e falar, meu irmão, desculpa, Tite, eu posso achar você o pior treinador do mundo, eu não posso falar o que eu falei de você. E o Tite falar, Neto, vamos recomeçar e tal, e de repente resolver isso entre os dois, porque nenhum dos dois ali precisa de dinheiro, então é um processo muito mais pra você educar o outro do que necessariamente por causa do dinheiro. Nenhum dos dois precisam, são dois caras extremamente bem-sucedidos, bem-sucedidos no futebol e fora dele. E são dois caras de famílias fodas, são dois caras com filhos fodas, com mulheres fodas, porque eu conheci a família do Neto, eu não conheço a esposa do Tite, mas conheço o filho, e são assim, esse podia ser um ponto pra gente repensar essa relação toda, mas nesse ponto, o Tite tá certo, e o meu parceiro Neto tá errado, porque não precisamos disso, cara, não precisamos chegar nesse extremo, entendeu? Tem um monte de gente que eu não gosto no futebol, que eu acho jogador de merda, que eu acho filho da puta, que eu acho babaca, mas porra, meu irmão, eu não posso falar um negócio desse aqui, sabe por quê, cara? Porque ao longo dos meus 25 anos de carreira, eu também não comecei sabendo isso, mas eu vim a descobrir durante um período que eu não tô atingindo esse cara, eu tô atingindo o filho dele na escola, irmão. E hoje em dia, vai ter um menininho que vai pegar o celular e vai falar assim, olha aqui o teu pai, ele é um filha da puta. E aí, como é que tu explica pra uma criança de 5, 6 anos? Então, nesse momento, o Neto passou do ponto. Talvez por tudo que ele tenha vivido, mas esse momento podia ser muito importante pra imprensa reconsiderar a maneira de tratar o futebol, os jogadores de futebol, e os profissionais do futebol, que a gente tanto menospreza, quando é simplesmente possível você dizer, eu acho que ele não está fazendo um bom trabalho. É só isso. Eu não preciso dizer. Eu acho que ele é um merda e não está fazendo um bom trabalho. Eu não preciso disso. E é esse pontinho que a gente precisa ajustar. Aí talvez eles voltem a falar com a gente. Talvez eles vão nos nossos programas. Talvez eles não tenham cinco assessores de imprensa. E aí melhora pra todo mundo, né, gente? E aí E aí E aí E aí